Normalzinha, porque eu fico passando mal Você tá me filmando? Não Porque esse barulho é de filme Eu bebia todo dia, todo dia Eu ia pra praça lá pra lá na minha casa, para Eu não tava trabalhando na época Não estudava, era maior vagabundagem Todo dia eu bebia Novidade, né? Você filma também Para! Vai contando Aí, eu um dia cheguei Bebi muito, bebi muito Cheguei em casa de madrugada, minha mãe já tava dormindo E eu, quando eu durmo em casa Eu durmo no mesmo quarto da minha mãe E ela tava na cama e eu ia dormir no colchão Aí eu cheguei Mas é bonitinha Deixa eu ver Tá ridícula Aí ele super distorce A outra incógnita, olha aqui Cara, eu não consigo ser A outra cita de incógnita Eu acho que a iPhone ia não tirar o que daí Tá horrível minha cara Ah é, realmente, o problema é a câmera Não, mas Julie, calma aí A outra que eu quero ver Rayane Não Julie, canta alguma coisa pra gente Só pra fazer ambiente A gente nem te filma E cheguei muito tarde, já tava todo mundo dormindo Aí eu subi Rapidinho, rapidinho Julie, bora lá, Luan Santano Não, eu sei que você gosta Deixa a Rayane contar, gente, a história Não, a Rayane só fala merda Então não ouve Porque eles dois querem ouvir Lógico que escutam qualquer porcaria Aí eu cheguei Por isso que eles escutam você falar E você também Aí eu cheguei Sua bunda é tão grande Tão grande Se você sentasse em cima do universo Uma banda ficava de fora Aí cheguei Aí cheguei Subi devagarinho Aí eu deitei no colchão Foi eu deitar pra tudo começar a rodar Rodar e eu passei Passar muito mal Aí eu Minha mãe não acordou, né? Milagre Aí eu descia Pra ir no banheiro Vomitar no banheiro Quando eu fui levantar do colchão Que eu levantei O vômito veio na hora Não deu pra eu segurar Eu vomitei tudo do lado E meu colchão Nunca vomitei E tudo escuro no quarto Aí eu Caraca, fodeu, fodeu Aí quando eu terminei de vomitar Eu desci no banheiro Aí peguei o pano Sem acender Aí subi Sem acender a luz do quarto Porque senão minha mãe ia acordar E ia ver que eu tinha vomitado Aí eu peguei o pano assim No escuro mesmo Mas como foi que você viu Onde estava o vômito? Eu não via Só eu sabia que era do lado De onde eu estava deitada Eu peguei do jeito que deu E empurrei o pano com vômito Pra debaixo da cama Ai, que nojo Pra eu poder limpar direito No outro dia Porque ela ia trabalhar mesmo Quando ela saísse pra trabalhar Eu limpava direito Aí no outro dia de manhã Minha mãe estava lá no quarto Se arrumando Aí minha mãe descalça Pisou em cima de onde ficou Meu áudio do vômito Ai, que nojo Aí minha mãe Puta que pariu É um fudeu Não, mas puta que pariu Pipoca é foda Me jogue de novo Vitor, pode chamar uma coisa? Pipoca é foda Me jogue de novo Pipoca é o cachorro Ela pensou que pipoca é que a gente tinha linchado Aí eu já vi pra onde fiquei E falei assim, deixa aí mãe Que quando eu levantar Que eu vou levantar agora e vou limpar o xixi do pipoca O vômito do pipoca Não é pipoca? Aí ela foi embora e eu pude limpar E até hoje ela não sabe Só mãe tem facebook A dona Aqui a dona Ela não cansou de comentar nas nossas fotos Ai, minha filha, muito orgulhosa Caralho, é muito foda Eu quero ver a história toda Só quer dizer que dona Maria Cláudia Holanda Não sabe que você vomitou Agora ela vai saber Já tem a prova aqui A gente tem a prova Tem a prova aqui Ah, vocês gravaram o vídeo Não, gravamos a foto